Na última sexta-feira, nossa equipe de reportagem da TV Rio Garças recebeu a reclamação de um morador em relação à transferência de pacientes com fratura para o município de Rondonópolis. Nossa equipe de reportagem veio até a Secretaria de Saúde para conversar com o secretário e saber o motivo desta não transferência. Mas primeiro, nós vamos ver o que o morador nos relatou. Olha, eu sou Marcelo da Conceição, tenho uma tia minha lá no hospital com a perna quebrada, sentindo dor, não tem vaga na UTI lá em Rondonópolis, estão filmando futebol, fazendo festa. Aí o médico falou, disse assim, olha, não tem vaga não, porque não estão pagando, ué. Então a sua tia está lá no hospital e não está sem atendimento? Não, não é emergência. Pois é, ué, está chorando lá e doendo. E aí, como é que faz? Nós conversamos com o secretário de saúde, Domingos Wagner, que falou a respeito desta transferência. Sobre a responsabilidade, né, sobre esses atendimentos de cirúrgico relacionado à especialidade de ortopedia, acontece da seguinte forma. A demanda nossa, ela é toda voltada para Rondonópolis. Então eles são responsáveis por todos os atendimentos, né, cirúrgicos de trauma e emergência. Hoje, Rondonópolis tem apenas uma unidade de hospital regional. E essa demanda, toda da nossa região sul, cai em cima do hospital regional, onde está super lotado, né, não justifica. Mas o que eu quero deixar claro para a população, a responsabilidade do município é de fazer esse atendimento inicial. Conseguiu visualizar que é uma demanda de cirurgia ortopédica, ele faz uma solicitação via sistema estadual e o estado é responsável por admitir esse atendimento dentro do hospital regional. Isso não está sendo feito porque está acontecendo muito acidente. A população aumentou muito e o hospital acabou que ficaram com poucas vagas, né, é isso que está acontecendo. Agora, então, vale a gente reforçar para a nossa população que não é porque o município, o pronto atendimento, não quer transferir esses pacientes ali para o município de Rondonópolis, é por essa questão de demanda. Isso, todo o procedimento que deve ser feito, o município realiza, Luiz. Todas as pessoas são assistidas aqui e a gente até continua com eles internados aqui, uma vez que o hospital regional não tem vaga. Não é só o nosso município, são os 19 da nossa região, que acaba ficando lesado, né, pela superlotação na ala de ortopedia. E é importante destacar que Alto Garças é um pronto atendimento e não um hospital aqui no nosso município. Justamente. Teoricamente, nós teríamos que fazer o primeiro atendimento e encaminhar, né, mas a gente acaba internando esse paciente pela necessidade que hoje nós encontramos na questão da saúde relacionada ao setor de cirurgia ortopédica no hospital regional. É importante a gente deixar claro também para a nossa sociedade que a Secretaria de Saúde aqui do município, qualquer dúvida pode estar procurando aqui para sanar as suas dúvidas aqui no nosso município. Isso. Nós estamos correndo o tempo inteiro atrás dessas vagas, né. Hoje nós temos duas pacientes cirúrgicas com fratura e já procuramos de todas as formas, né, essas vagas, mas não estamos conseguindo. Vamos continuar trabalhando para conseguir essa vaga, levá-los, para que sejam melhor assistidos no hospital regional. Não existe também atraso de pagamento do município para o estado, está tudo em dia. E não é relacionado a isso. A questão é que acabou que o hospital ficou muito pequeno pela demanda que tem acontecido na nossa regional sul.